Fala rapazes da beleza? Um bequem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um videozinho de Pokémon GO E bom galera, o que a gente vai fazer hoje? Bom, eu passei a madrugada inteirinha pegando Pokestops Não peguei muitos Pokémons Só que eu peguei um Pokémon que eu amei ter pego Bom, eu quase fui assaltado com ele Infelizmente eu tava sem a minha câmera pra gravar né Mas, tava eu e o amigo meu no carro, sabe Ele tava dirigindo meu carro e eu pegando os Pokestops, tá ligado? Porque eu tava indo pra casa dele, eu não sei chegar na casa dele Bom, e aí o que aconteceu? Eu falei, meu, a gente chama ele de Gadu né Que é o apelo dele, eu falei Gadu, tem um Dragonite aqui perto, mano Jamais, Pia! Mano, a gente parou o carro Mano, a gente ficou uma meia hora procurando aquele Dragonite E a gente achou o Dragonite, velho A gente achou o Dragonite Olha isso daqui galera Olha, isso daqui é a minha continha aqui né Olha aqui ó, Pokémon Recente Vai aqui Bom, ó, eu peguei um Dragonite Um Cubone Um Maive Um Bulbasauro Um Maissaro E um Horsia Só de madrugada ontem Você não lembra que eu tava sem Pokébola nenhuma, mano? Olha isso agora Eu tenho 38 Pokébolas e 10 Great Balls Então, meu, foi uma madrugada muito produtiva E, meu, eu peguei um Dragonite Então, meu, eu fiquei tão puto Que eu fiquei mais de meia hora pra pegar esse Dragonite E veio com um CP de 48 Mas, pelo menos, veio doce É, desbloqueou o Pokédex, né? Então, é isso aí Bom Tenho também, ó Olha aqui É... Pokémon Ó, dois ovos que faltam, tipo, 400 metros pra rachar Esse daqui falta um É, acho que tá igual, né? Tá igual, beleza Então, meu, dois ovos de 5 metros pra rachar E eu tenho um de 5 na metade Então, meu Eu vou colocar um tênis agora Ai, quase caí Vou tomar um cafézinho aqui na minha chica do Harry Potter E, meu, hoje pelo episódio Pode ser que eu não sei lá, apite muito, galera Porque hoje é meu aniversário, sim Hoje é 6 de setembro, meu aniversário Então... É, a galera dando parabéns e tudo mais, né? Então, é isso aí Eu vou pôr no tênis Eu vou de pijama mesmo, mano Eu vou sair andando por aqui perto mesmo E vamos lá, né? Então, vou colocar um tênisinho Vou pra rua E eu já volto, demorou? Então, já volto, galerinha Bom, galerinha Eu cheguei aqui no lugar onde eu queria chegar E olha só o que vai abrir Vai abrir os meus ovos Vamos lá Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver alguma coisa boa Alguma coisa boa Alguma coisa boa Sério Sério Sério, um goldinho Outro, outro, outro Vamos lá, vamos ver Vamos ver, vamos ver Sério isso, velho? Sério isso? Pelo menos tem um bobasauro aqui Pelo menos tem um bobasauro Pera, vou dar um docinho pra ele Um docinho, ok Vamos ver, vamos ver, vamos ver Um, dois Três Ficou Ah, não ficou Não, não deixa eu fugir Não, não deixa eu fugir Beleza O duro que te fazer é a bola correr com a mão Que é muito complic... Ah, velho Vai fugir Ai, ele chicoteou a minha bola Uma Um Mano Mano Nossa, foi um excelente, mano Você não vai entrar agora, pelo amor de Deus Um Dois Filho da puta Nossa Ah, mentira Mano, vai, 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 vai Mano Eu tô desistindo dele Eu tô desistindo dele Nossa senhora Vai, 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 agora vai Um Dois Três Ficou Nossa senhora Gastei muita Great Ball Meu Deus Mas beleza, agora Agora eu tô feliz Vamos virar o Pokestop aqui Um ovo Eu espero que esse ovo seja de 10km Nossa, ele ganha em 1000 de XP Por quê? Pokémon Ovos Ah, é só de 5 Tá, vamos pôr de 5 então, né Aqui Start Incubation Não, não vai dar Ótimo Show Show E quantos Kendos? Eu tenho 15 Tenho 15 Kendos Pra fazer o nosso Venossauro, velho Então, boa Bom, vou ficar aqui pegando esses Pokestops um pouquinho Farmar um pouco de Pokébola E eu, que frio que tá Nossa senhora Mas eu vou sentar naquele parquinho Vou sentar naquele parquinho ali E eu vou ficar ali um pouco pegando Pokestops Porque eu preciso ter bastante Pokébola, velho Eu tava ficando sem muita Pokébola Sei lá, é bom ter Então Vou dar uma pequena sentada ali Na verdade não Fica tudo molhado Será que vai ficar em pé mesmo? Tá, não tem nenhum Pokémon na erva Então Beleza Vamos ver esse ginásio aqui Mano, é um Pokémon só Dá pra mim tentar pegar aquele ginásio, hein Depois eu vou descer ele E eu vou pegar aquele ginásio Beleza Onde que é esse Pokestop aqui? Tem um pouco budista Sei lá Sei lá Beleza Vai mudar de cor Isso daqui vai mudar de cor Que eu sei Aí Agora mudou de cor Agora eu consigo pegar Beleza Ah, ótimo 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 Beleza Então, galera Eu vou Esperar Vou pegar aqui esse Pokestop de novo Vou dar uma pequena volta aqui O meu outro ovo Tá quase rachando também, ó Quase rachando não Volta de dois quilômetros Mas agora aqui Aqui a minha casa Aqui do lado Gostei Tem, tipo, meio quilômetro Então Dá pra ter uma noção Boa aí Vamos girar aqui Vamos girar aqui Que o Pokestop é um parquinho Legal, né Pokestop é um parquinho Beleza Quantos Pokébolas eu tô? 47 E duas greats É, tem um bastante Pokébola agora Pelo menos, né Então é isso, galera Vou... Já volto Meu Eu acabei de voltar pro Pokémon Go Sentir aqui um pouquinho E, velho O GPS bugou ele no meio E falou que ele no meio Tinha um Dragonite Eu vou ali ver Se eu perdi esse Dragonite Porque eu tava moscando No meu Facebook Eu vou ficar bem triste Eu vou ficar muito triste Vamos ver aqui Fiquei um ovinho Beleza Fala que tem 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 Se eu perdi o meu Dragonite Eu vou ficar muito bravo Porque, mano Meu Dragonite tem que ser P40 É um lixo, sabe Aí, beleza Tá, tem que olhar Eu perdi um Dragonite Eu perdi um Dragonite Eu perdi um Dragonite A minha vontade agora é de isolar esse celular A minha vontade agora é de isolar esse celular Eu perdi um Dragonite Ah, mano Eu vou embora Eu não quero mais brincar disso, não E pegaram um ginásio ali Vamos ver o que tem ali É, já não aguento Já não aguento Já nem cogito a ideia de ir lá pegar Ah, mano Ah, mano Eu não vou deixar Ah, mano Tô muito triste, mano Perdi mesmo Vou pra casa chorar, velho Amor Não quero mais brincar disso daqui, não Nossa Eu vou chorar, mano Tinha um Dragonite no meio Eu não perdi Pra quê? Pra ficar no Facebook Respondendo mensagem Nossa Sabe aquele momento da vida Que você para e pensa O que que eu tô fazendo da minha vida? Então Foi isso Nossa Meu Deus, ele tá meio sujo Ah, mano Na moral, velho Olha, tem um Crab aqui Vamos pegar ele, velho Ah, show Olha, foi Vamos ver Nossa, foi na perna Ele foi horrível esse lançamento Um, um Dois Nossa 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 Doeu demais Credo, mano Foi só uma formiga, não é, macho? É isso aí Eu vou ali pra casa agora E, por que eu volto Eu tento abrir os nados, mas nem romães Meus Tchau Um Obrigado.